Eu tô com essa camisa rosa, que é da nova coleção da Riachuelo. Eu particularmente sou suspeita, que eu acho rosa uma graça. Eu acho que deixa a mulher super feminina. E eu sou suspeita também, porque eu acho lindo e muito sexy mulher de camisa. Sabe um corte mais masculino? A tela mais larguinha. Essa tá toda cinturadinha, tá toda... Mas eu gosto de ela mais largona, mais masculina, manga dobrada. Então eu tô me achando, ó. Tô podendo? Tchau.